Ford confirma os novos veículos elétricos para o Brasil. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo, somos do canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 65k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, a agora importadora, confirmou o lançamento de 3 produtos eletrificados para a sua linha no Brasil. As novidades serão apresentadas ao longo de 2023, e serão composta por Maverick Híbrido, Mustang Mach-E e E-Transit, prevista para ser a primeira novidade eletrificada da Ford em 2023. A Maverick Híbrido será um trunfo para a marca no segmento de picapes monoblocos, pois não terá uma concorrente direta. Nos Estados Unidos, o modelo figura como opção de entrada no portfólio da picabe, custando menos de 20 mil dólares. Ao contrário da versão FX4 a gasolina, o modelo híbrido entrega o propulsor 2.5 aspirado a gasolina, associado ao motor elétrico, que juntos entregam 193 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, associado ao câmbio automático do tipo CVT, e consumo urbano na casa dos 17 km por litro. No vídeo teaser divulgado, é possível notar a presença de status top, multimídia com conexão Apple CarPlay, diferentes modos de condução, eco, normal, esporte, entre outros recursos. A Ford destaca ainda que a novidade será a primeira picape híbrida do Brasil. Preços, porém, serão conhecidos apenas na ocasião do lançamento, em 2023. Previsto para ser a segunda opção de lançamento, o Mustang Mach-E é um SUV 100% elétrico e com bom leque de versões. Até o momento, a Ford não afirmou qual será a versão destinada ao Brasil, mas nos Estados Unidos. Conta com opção de tração nas rodas traseiras ou integral, e motorização com 258 ou 465 cv de potência, além de contar com um conjunto de baterias que entregam entre 370 e 480 km de autonomia. Por fim, a van e-transit foi apresentada na América do Norte com até 8 opções de configurações, incluindo as opções com cabine chassi, e 3 opção de comprimento de carroceria. Por lá, o propulsor elétrico entrega 269 cv de potência e capacidade de carga para 1,76 toneladas. E aí, a picape Maverick fará ou não, sucesso na versão híbrido? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui um forte abraço, e até o próximo vídeo.